E aí, o Quero Carro da TV tá aqui na Movida Seminovos, olha, Movida para o Brasil inteiro, Movida tem o Brasil inteiro, olha só quem tá aqui comigo nesse sabadão, demos um banho no sábado passado, hein, irmão? Pô, Gustavo, foi show de bola e é esse sábado agora, nós vamos arrepiar. Gente, olha só a quantidade de veículos 2015 e 2016 que a Movida trouxe esse sabadão, é o sabadão de ofertas aqui no Quero Carro da TV junto com a Movida. Vamos entrar dentro da loja e vamos mostrar os veículos selecionados a dentro? Só aqueles top e com promoção, Gustavo. Vamos lá. Agora, chegando aqui dentro, olha só, a gente preparou muita oferta nesse sabadão, tá? Pessoal, começa a ligar o telefone, tá aqui no canto do vídeo. O que nós vamos mostrar, pessoal? Eu quero começar hoje, nós vamos começar pelo Ford, olha lá, quero mostrar o Ford, o pessoal de casa, esse aqui é um Ford Focus. Excelente carro, Gustavo. Como é esse sábado, nós vamos fazer queima de estoque, qualquer preço. Vamos pegar, vem aqui o cliente, traz a sua proposta, vamos bater a proposta da concorrência, principalmente a proposta da concorrência. Olha só o Ford Fiesta também, outra opção que eu vou dizer, tirei o chapéu pra Ford, ó, tira o chapéu pra Ford e arrepiaram no sedã. Sedã excelente, com preço bom. Esse aqui nem na concessionária tem esse preço que a gente tá fazendo aqui. E nós abatemos a concorrência ainda. Venha pra cá, traga o seu carro, fizemos uma excelente avaliação. A única coisa que a gente não faz aqui é dar o carro, mas a proposta é a melhor possível. Agora eu quero ver um negócio, gente. Na linha Renault, eu faço um desafio agora, pode ir em qualquer concessionária, igual o nosso aqui, gente, olha só. Tá, temos uma oferta no Loga, nós estamos fazendo preço pra levar. Vem aqui que você sai de Loga neste sábado. Olha, isso é bom demais, né, gente? Olha, aí o pessoal quer levar pra casa um Sandeiro Prata aqui, ó. Olha só, 2016? 2016, com quilometragem baixa e preço bom. Nós estamos pegando nesse sábado, nós estamos fazendo queima de todo o nosso estoque. Venha pra cá que você vai sair de Sandeiro, vai sair de Loga, da HB20, tem a Spin. Precisamos em oferta Spin. Nossa, sete lugares, gente. E olha, não, sete lugares, férias de julho chegando, quer fazer uma viagem tranquila? Nem na concessionária temos esse valor, tá? Venha pra cá que você sai de Spin zero. 15, não, tá de brincadeira com esse valor ali no vidro. 51,990 com emplacamento tudo incluso. Eles são bons de negócio, tá o pessoal lá no computador, o pessoal já recebendo ligação. Vem pra cá, Wilson. Olha só, Wilson. HB20 sedã branco. Isso, vai dar o que falar. Branco. Esse carro não tem na praça. Essa cor, a cor mais procurada que tem, esse carro tá com quilometragem baixa, com preço bom e o carro excelente. Venha pra cá nesse sábado e saia com essa máquina pra você. Eu tô vendo que só sobrou essa. A outra foi embora. Tá quase vendida. Esse carro aqui é muito procurado. Não tem na praça. Nem zero tem. Nós temos ele com 8 mil quilômetros, 2016, com preço muito bom. Melhor que a concessionária. Tá vendo aqui, 89,1900. Tu me falou com um carro desse na rua. 110, 120. Fazer muito desconto. É a movida, né? Olha, queima de estoque mesmo. Agora me arrepia. Bom, isso aqui eu tenho até medo de falar, porque isso aqui tá vendendo, de jeito nenhum, para de chegar a cegonha na movida. Olha só, 2015. Aqui tu vai chegar, vai ter com 4 mil, com 3 mil, com 7 mil, com 6 mil. Pode procurar no pátio que tem, olha, quilometragem baixa. Muito baixa, Gustavo. E todos com garantia de fábrica. Todos. Inclusive, esse tá vendido. Olha, pode ter vendido. Tá vendido, mas temos mais. Temos mais. A gente tem bastante. Venha pra cá, porque nós temos aqui, nesse sábado, esse carro aqui, nós vamos fazer um diferencial. Gente, isso aqui vai dar o que falar esse final de semana. Olha só o hatch, gente. Olha só como estão vendendo esse carro no Brasil inteiro. Mais barato que a concessionária. Sério? E essa concessionária não tem mais esse modelo, só nós temos. Esse aqui é um 1515, com quilometragem baixa, custo-benefício, emplacamento IPVA, por mais barato da cidade. É só na movida. Tá aí o preço do ouvido pra vocês verem. Olha só o Ford Carrete, gente. Olha, ô, Wilson, vem pra cá. Mostra pro pessoal de casa. Só esse painelzinho do Ford Carrete. Isso aqui já arrepiou, né? O pessoal já chega aqui. Olha, que bonitinho que eles estão. Gustavo, esse aqui é 1.5. Esse carro aqui é quilometragem muito baixa. Custo-benefício, direção elétrica. Nesse sábado, você vira aqui, você leva ele com IPVA e transferência em nome. E o melhor disso tudo, gente, você pode estar vindo pra cá e a entrada, você pode fazer até em 10 vezes no cartão de crédito. E mais, nós temos financiamento próprio com taxas excelentes a partir de 1.45. Venha conferir. Venha aqui, traga o seu cartão. Melhor taxa. Melhor taxa. Vamos finalizar com a Duster, vamos? Duster, gente. Não, olha, não é não. 2016, a movida já tem Duster pra você. Bom, deve estar com quilometragem super baixa. Com 8 mil quilômetros a 13 mil quilômetros carros, nós temos hoje aproximadamente umas 4 unidades pra vender. Tá? Carro excelente, 2016, quilometragem baixa. Venha pra cá nesse sábado e saia com um carro desse. Põe um carro desse na sua garagem. Olha, 54.890. E fora um desse? No mínimo, uns 59, no mínimo. Nossa, é bom demais. Sabadão. Pessoal quiser vir pra cá, o telefone tá aqui, o pessoal pode estar ligando pra movida. Você do estado todo, eles vão já mover vocês pra cidades mais próximas de vocês. Mas você que está aqui pertinho da gente, por favor, né? Vem comprar aqui com a gente aqui. Olha, com certeza eles aqui hoje vão arrepiar uma super oferta no seu seminovo aqui da Negócio. Gustavo, hoje a gente não vai perder negócio. Venha que a gente bate a concorrência. Tá aqui fazendo o quê? www.movidaseminobus.com.br Movida Seminobus aqui de Santa Catarina. Vem com a gente. Vem pra cá. Vem, 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 vem.